E aí gente, beleza? Olha que delícia de pudim que eu trouxe pra vocês hoje. É um pudim de chocolate maravilhoso. Ele é muito fácil de fazer, ele é muito prático de fazer, é muito rápido de fazer. Não leva ovos e não vai ao forno. Então assim é só vantagem e só delícia aqui nesse pudim. Como a Páscoa tá chegando, receitas com chocolate, receitas práticas e fáceis são sempre bem-vindas, né? Então essa aqui é uma delas, tá? Então já deixa o like aí, que ajuda muito o canal a crescer. Compartilha o vídeo com seus amigos. E se você for novo por aqui também já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Porque por aqui toda semana tem dois vídeos com receitas muito práticas, muito fáceis de fazer e muito gostosas também, né? Então eu tenho certeza que você vai gostar. Então chega de falar e bora cozinhar! Gente, essa receita é muito fácil de fazer e pra começar ela a gente pega um liquidificador e a gente vai bater todos os ingredientes ali dentro, tá? Então a gente coloca o leite. A gente coloca o creme de leite. A gente coloca o leite condensado. E o chocolate em pó. Eu tô usando o 70% cacau porque eu gosto bem assim desse sabor potente de chocolate. Mas você pode usar o 50% também se quiser, tá bom? E a gente vai pegar e vai bater e misturar todos esses ingredientes. Bate até ficar bem homogêneo. Lembrando, gente, que os ingredientes usados estão aqui ó, na descrição do vídeo, tá? Ali embaixo tem um box com as informações. Clica ali que você vai ver direitinho todas as quantidades usadas de cada item. Agora que já bateu tudo muito bem, a gente vai entrar com a gelatina em pó. São dois sachês de 12 gramas cada um. E ela já tá aqui preparada conforme a embalagem do produto, né? Já tá hidratada e derretida. Aí a gente vem e coloca aqui no liquidificador e bate aqui rapidinho só pra misturar todos os ingredientes. Agora que já bateu tudo, é hora da gente transferir pra uma forma. Eu tô usando aqui uma de silicone, então eu não untei com nada. Se quiser, pode untar com um pouquinho de óleo. Mas se você usar uma forma de alumínio, né, de metal, aí sim, é bom você untar com bastante óleo, tá? Pra não grudar e desenformar muito mais fácil. Então aí despeja todo esse líquido na forma e a gente leva pra geladeira por duas horinhas, mais ou menos, até ficar bem firme, tá? De duas a três horinhas. Agora que já passou o tempo de geladeira, é hora de desenformar essa delícia. Então você vem, pega aqui essa forma de silicone e vai apertando aqui, soltando, esticando um pouquinho a forma aqui e solta, né? Da lateral bem fácil. E se você fez uma forma de alumínio, pega uma espátulazinha, alguma coisa bem de leve e vai só passando ali também pra ir soltando das laterais. Aí a gente vem, coloca num prato, vira e desenforma. Eu, pra variar, errei o centro do prato, né? Um dia eu consigo, gente, eu prometo pra vocês, tá? Vou melhorar, um dia eu vou acertar aqui esse centro do prato. Então vou cortar aqui agora pra vocês uma fatia pra vocês verem que maravilha e textura gostosa que fica esse pudim. Ele fica assim com um sabor muito concentrado de chocolate, fica maravilhoso e é perfeito agora pra Páscoa ou pra qualquer dia que você quer uma sobremesa rápida, fácil e de chocolate, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí se não deixou ainda. Compartilha aí com os amigos também, tá? Compartilha com todo mundo. Deixe um comentário falando o que você achou da receita. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!